Eu tenho certeza que você, tripulante do Amogus, já passou por isso ou já ouviu falar do bug que apenas duas pessoas ficam vivas e o jogo não acaba. E se você não sabe o motivo eu vou te explicar isso neste vídeo depois da intro. E aí gamers, beleza? Apelão aqui e vou começar explicando as regras básicas do Amogus para você que não conhece. Em uma partida do Amogus o número de tripulantes nunca deve ser igual ao número de impostores vivos, senão o jogo acaba. Por exemplo, a sala tem dois impostores e três tripulantes, se o impostor matar mais um tripulante o jogo acaba, é simples. Porém, ultimamente essa regra não está se aplicando nas partidas. O número de impostores e tripulantes ficam iguais e a sala não acaba. Eu sei o motivo, mas antes de falar, já sabe, caso tenha caído de paraquedas aqui no canal, se inscreve, deixe seu like e comenta a hashtag Arship. Os salves estão no final do vídeo e vamos lá. Primeiro, quero deixar bem claro que essa explicação não é uma teoria, ok? É oficial. E eu sei que muitos não viram essa explicação por aí, porém, nem precisa, porque vocês têm um apelão aqui para tirar as suas dúvidas e dar explicações sobre o nosso jogo de impostor favorito. Eu me sinto foda. Bom, essa explicação, como todas que eu mostro aqui no canal, veio do Twitter oficial do Amogus. Um fã, novamente, assim como alguns de vocês, que já passou por esse bug, postou um tweet com print de sua tela e nesse print tinha duas pessoas vivas e um impostor e uma tripulante. Mas a partida não acabou. Agora todas as peças se encaixaram. E nesse tweet ele falou, arroba Among Us Game. Esta é a segunda vez que isso aconteceu. E como sempre, a equipe de social mídia muito atenciosos da página do Amogus respondeu, sim, trabalhando nisso, tende a acontecer quando as pessoas têm versões incompatíveis do jogo. Então, espero que as pessoas estejam se mantendo atualizadas. E bom, não tem muito o que explicar. Esses bugs vêm acontecendo com maior frequência desde a tentativa fracassada da Inner Slot colocar um chat rápido no jogo que não ajuda em nada. E acabou bugando o Amogus até na Play Store. E assim, algumas pessoas conseguiram atualizar, outras nem apareceu a opção de atualizar e outras baixaram versões anteriores do Amogus que não tinha bugs e podem ser encontradas na internet facilmente. E aí foi o problema. Porque cada um estava usando uma versão diferente do Amogus, os servidores ficam confusos e, assim, as partidas têm duração praticamente infinitas. Então, a culpa nem sempre é do seu jogo. Pode ficar despreocupado que seu celular, sua internet e seu Amogus estão normal. Mas aquela pessoa da sua sala pode ser o real motivo para ter esse bug na sua partida. Eu espero que todos tenham entendido. E se vocês quiserem jogar o mapa Airship em seu Android, vou deixar um vídeo aí nos cards que eu mostro como. E se caso eu estiver sofrendo com mais algum bug, comenta aí ou entre em contato comigo pelo Instagram, arroba apelongamer329. Ou tem o grupo do WhatsApp também na descrição, ok? Obrigado por assistir, até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.